Meu nome é Júnior, eu venho de Boa Vista a Roraima e pra mim está sendo muito interessante o Dance Party porque é um evento assim marcante no Brasil, a gente nunca teve possibilidade de conexões altíssimas como essa de 5GB tanta informação acumulada no mesmo lugar é um lado maravilhoso e ainda muito bom também que isso está sendo jogado pra dentro do YouTube e a gente pode amanhã consultar esse material e adquirir as informações que a gente acabou perdendo aqui também